Quarta-feira, 21 de junho de 2017, o Arraiato Centro de Convivência de Jandar do Sul, da melhor idade. São exatamente 15 horas e 5 minutos, desta quarta-feira. Agora o povo já teve a quadrilha. Tem canjica, tem bolo de fubá, tem bolo de amendoim, tem doce de leite, tem quentão, tem refrigerante. Tem pessoal, a caráter. E aí, 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 legal, legal. Aí a Lu tá aqui. A Lu, a Lu do que é essa? Ó, Cremildes. A Cremildes tá chique, hein? Hein? Cremildes. O vice-prefeito aí também, o Ciro Alviero. O Erasmo Sermito, vereador. O Bardal também, tá aqui, ó, repórter. O Web, Marvi Web. Ele filma eu e eu filmo ele. É isso aí. E o pessoal lá de fora também, né, porque tá meio na faixa de 20 graus, tem sole. O vereador Rodrigo Albertão também tá por aí, ó. Tá lá saboreando um chazinho lá, o quentão, sei lá. E o presidente da Câmara também tá aí, o André Sábia. Ó aqui, ó. Pipoca. Eu vou roubar só um aqui, ó. Ó a minha mão aqui, ó. Você dá uma risada, né, morena? Ó aí, o Ciro Alviero, vice-prefeito de André do Sul, né? Presente a peça. Aqui, nossa amiga. Hã? É a mãe ainda. É, ó aí, a mãe. É a mãe do vice-prefeito. Essa é nossa, Alviero. Alviero, Alviero. Aqui. Eu vou filmar o pipoqueiro também. E a pipoqueira. Mãe e filha. Mãe e filha aqui, ó. Trabalhando, ó. Olha aí, ó. É pipoca ao vivo. É pipoca na hora. Aê. Ó aqui, ó. Ó que bonito, ó. Ó. Ó esses outros aqui, que bonito, ó. Aê. O pessoal tá lá de fora, porque tem bastante gente aqui dentro. Ó, Rodrigo. Fuponga, boa tarde. Boa tarde. Ótima festa, hein? Vereador de André do Sul. O André já foi embora ou tá pra ir? Ah, tá pra ir, o André? É. Ó, ó. Falar no André, ó. Presidente da Câmara de Jandar do Sul. André Ságio. É isso aí. Fui! Cirobiéria mais uma vez. Cirobiéria mais uma vez. Cirobiéria mais uma vez. É isso aí.